Ei pessoal, vocês estão vendo essa imagem aqui na minha frente, na frente do meu rosto? Ô editor, tirei essa imagem, eu preciso falar com as pessoas. Obrigado. Oi tchutchucos, oi tchutchucas, que bacana estar aqui mais uma vez para falar com vocês. Vocês viram essa imagem que estava no meu rosto? Essa é uma mandala. É, pessoas que nos fazem mal, pessoas que nos põem para baixo, que são negativas, é possível afastá-las com mandalas. É sério, mas essa mandala foi uma brincadeira do editor. Não é essa mandala não pessoal, é só a gente mandá-las para bem longe, mandá-las, mandá-las para, mandá-las embora. Aí a gente vai ficar muito mais tranquilo. É importante a gente aprender a viver sem as pessoas que vivem sem a gente. Nossa, isso é muito profundo, né tchutchucos? Rapaz, aprender a viver sem as pessoas que vivem sem a gente. Às vezes tem aquele amigo que só você que liga para ele, só você que manda mensagem, só você que fala, só você que procura, só você... Gente, a gente tem que ter a nossa autoestima também, não é? Ó, se você não fala mais comigo, eu não vou falar mais com você, você que é meu amigo. Vou falar com quem está querendo falar comigo. Porque eu sou uma pessoa importante para as pessoas que me acham importante. E você também. Então esse é um recado do tchutchuco de hoje, tá bom? Então, se você ainda não é um tchutchuco, se você ainda não é uma tchutchuca, se inscreva agora no canal. Deixe um curtir, ative o sininho das notificações. Sempre teremos vídeos novos, vídeos diferentes, vídeos motivacionais para crianças de 0 a 180 anos. Vamos ter também parábolas, vídeos engraçados, tradução de músicas, etc, etc, etc. E é isso. Obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Fique com Deus, fique em paz e amanhã tem outro vídeo. Tchau, até amanhã. Ai meu Deus, agora é todo dia. Tchau, tchau.